A estátua de Deus é uma das entidades mais cativantes dos últimos anos, pois seu sorriso malévolo faz com que qualquer um que veja isso sinta um desconforto, e isso inclui até mesmo quem não acompanhou o Solo Leveling pelo lançamento do Man-Ra ou pelas Light Novels. Mas, afinal, o que é essa entidade? Quais as suas origens, poderes e conexão com o nosso protagonista? Quero saber tudo sobre os mandamentos de Carternon, a estátua de Deus e o que são as masmorras, então se liga que eu vou falar nisso. Agora! Fala galera, é o Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, cumprindo uma velha promessa que eu fiz aqui no canal. Falar de Solo Leveling me pediam bastante quando o Man-Ra estava sendo lançado, mas por que não aproveitar agora esse mega hype da animação que já começa quebrando tudo e mostrando uma das maiores entidades já feitas dentro do mundo das animações e dos mangás, que é a estátua de Deus. Solo Leveling é uma série muito interessante, lembra que é a primeira vez que eu li pelo Man-Ra? Pra quem não sabe, galera, Man-Ra é como se fala mangá lá na Coreia. É um quadrinho coreano, pronto, é Man-Ra, é um trabalinho, parece que está miando. Solo Leveling é uma série muito interessante porque ela acabou cativando o público pelo boca a boca. Isso é algo surreal, eu diria até mesmo algo a ser estudado pra qualquer um que quer lançar a sua série aí pela internet. E fez muito sucesso e trouxe muitas coisas interessantes. Não chega a ser um Isekai, que é aquela coisa da reencarnação em magia, sabe? Protagonista que é atropelado e renasce em qualquer outro mundo de magia. Não, não chega a ser bem isso porque as masmorras aqui, a interação que existe, o mundo mágico, é através de um portal. Então não se encaixa muito bem dentro disso, mas não deixa de ser uma grandíssima referência de como uma série tem que ser atualmente. Eu acho que os animes e mangás de Isekai saturaram muito. Tem toda temporada nova de anime, tem alguma coisa sobre isso. Só que Solo Leveling trouxe um frescor quando foi lançado pelo dinamismo. É uma série direta, é uma série que entra na masmorra completa, power up, vamos pra próxima, não tem firula. E isso é muito legal, o que torna essa série uma das favoritas aí entre a galera. E hoje vou adentrar aqui na estátua de Deus, explicar os poderes, a origem, como ela se conecta ao nosso protagonista. E afinal, o que são as masmorras de Solo Leveling. Então se você é novo no canal, assiste o vídeo aí se você gostar, eu peço pra você escrever. Se você já é um solador nato, faz o que? Dispara o dedão no like pra dar uma força pra esse vídeo agora com vocês. Tudo sobre a estátua de Deus. Ah, mas antes, se liga no recadinho do nosso patrocinador aí. Fala galera, olha só, chegada de 2024 e como de costume, das promessas de ano novo. E eu tenho certeza aí que entre as suas metas estão algumas relacionadas à sua autoestima e à saúde. E quando sabemos que o cabelo é um dos quesitos mais importantes pra manter a autoestima lá em cima, se você está começando a reparar nas entradas, crescendo ou já vê a calvície um pouquinho mais avançada, eu quero apresentar pra você os produtos da manual pra você realizar essa mudança na sua vida. Com a manual, você não precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultórios, porque é tudo online. Basta acessar o site, responder ao questionário sobre a sua queda de cabelo e o médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso, vai avaliar e vai prescrever o melhor tratamento pra você. Além do que, você vai contar com uma entrega super discreta que vai manter a sua privacidade. E seguindo a prescrição médica direitinho e fazendo o tratamento de uma forma contínua, os resultados tendem a ser bem mais visíveis entre o terceiro e o sexto mês de uso, conforme a prescrição. E você pode ver isso nessas fotos reais de antes e depois dos clientes da manual. O melhor de tudo é ter um acompanhamento clínico gratuito e ilimitado. E é claro que pra você inscrito aqui no canal, vai ter um super descontão daqueles. É só usar o cupom CANALMANGAQ pra ter 40% de desconto no primeiro pedido mais o frete grátis. Clica aqui no link da descrição e aproveite. Vai lá e corre porque é por tempo limitado. Então vamos lá meus amigos, nosso protagonista chamado Sun Jin Woo e o grupo ao qual ele se juntou, liderado por um caçador de Rank D chamado Song Chi Yu, entraram em uma masmorra de classificação do mesmo nível do líder. Uma masmorra de Rank D. Lá dentro, após passar pela parte inicial, eles descobrem uma passagem secreta que leva a um outro caminho misterioso. Um lugar chamado o Templo de Carternon e que na verdade revela terrores ancestrais. Essa masmorra era na verdade uma masmorra dupla e na verdade uma das de mais alto nível existente no mundo dos caçadores. Mas afinal, o que são essas masmorras? 10 anos atrás, portais começaram a aparecer em todo o mundo, conectando o mundo humano ao mundo dos monstros. Os masmorras nada mais são do que bolsões de caos que conectam esses mundos através de portais. E eles geralmente contêm um enxame de monstros liderado por um chefão e permanecem abertos até que o chefe seja derrotado. E por conta disso, diversas forças-tarefas foram criadas, os caçadores de masmorras do mundo humano. Pois ao derrotar o chefe, a masmorra permanece aberta por cerca de uma hora antes de se fechar sozinha. No entanto, as masmorras tem uma espécie de cronômetro. Elas devem ser concluídas em até 7 dias após a abertura, criando então uma sensação de urgência. Pois se não forem completadas e fechadas, vai levar a uma quebra das masmorras. Ou seja, os monstros dentro dessas masmorras vão poder passar para o reino humano e causar estratos. As masmorras são classificadas de maneira muito semelhante aos caçadores que por lá se aventuram. Variando aí do rank E ao temido rank S. Para subir de nível nos ranks de caçadores, eles devem coletar as pedras de essência. Coletadas aí após derrotar feras de alto nível que podem ser utilizadas para criar novas armas e equipamentos poderosos. O saque das masmorras ajuda a obter armas mais fortes que por sua vez permitem que os caçadores lutem contra feras de classificação mais alta. E essa é uma das magias de solo leveling. Pegar essa parte dos jogos, de você entrar numa dungeon, completar, subir de nível XP e trazer para algo mais incrível, como se fosse realmente o mundo real. Portais se abrem, alguém se aventura, derrota o chefão, coleta a sua essência, faz novos equipamentos e assim consegue se aventurar em outras masmorras de nível mais alto. Isso eu achei simplesmente brilhante porque é algo tão clichê, se pudermos chamar assim, mas é um clichê muito bem trabalhado. Então é legal ver que nem toda série que se utiliza disso precisa ser ruim ou repetitivo. Solo leveling pegou algo praticamente que já foi usado diversas vezes e reinventou de uma maneira mais incrível para o nosso mundo real e funcionou muito bem. Mas afinal o que aconteceu na masmorra D? O que é afinal a estátua de Deus que obliterou os nossos caçadores? Inicialmente considerado um ataque fácil, uma masmorra de nível D, Sung, Jin-woo e o grupo se viram presos em uma situação muito complicada depois de se aventurarem por um caminho secreto. Ou seja, era uma masmorra dupla e eles acabaram entrando em uma câmara cheia de estátuas gigantes de pedra e lá encontraram os mandamentos do templo de Carthenon. Uma aura tenebrosa envolvia o lugar e quando um deles tentou escapar, uma das estátuas perto da porta balançou sua arma em um instante e um piscar de olhos partiu o caçador ao meio. No centro da câmara estava a estátua de Deus, o Senhor do Templo. À medida que mais pessoas tentavam escapar, a estátua de Deus disparava raios dos seus olhos que simplesmente incineraram todos os caçadores que tentavam fugir. A estátua de Deus é um artefato colossal que desempenha um papel vital na progressão da história. Esta gigante é uma réplica de pedra feita em aparência do ser absoluto. O Deus Uno desse mundo que criou uma guerra ancestral entre anjos e demônios apenas por diversão. Aqui eles são chamados de governantes e monarcas e essa guerra se arrasta até os dias atuais. A estátua de Deus é apenas uma marionete de um esquema muito maior, mas não deixa de ser o antagonista mais marcante de Solo Leveling. Com seus olhos vermelhos brilhantes, seu sorriso cruel, a estátua exala uma aura de poder e mistério. E a única forma de superar a estátua são com níveis supremos de um caçador, porque se estiver abaixo disso, somente seguindo os mandamentos do templo para ter uma chance de fuga. Quais são os mandamentos? Primeiro, adore ao Senhor. Todos os indivíduos devem se curvar diante da estátua e se não for obedecido, a estátua vai enviar um feixe de luz para qualquer pessoa que não o fizer. Segundo mandamento, louve ao Senhor. Ao orar, a expressão da estátua de Deus mudará. Agora mostrando um sorriso psicopata enquanto caminha em direção às suas vítimas. Qualquer sobrevivente que ainda pensar em se curvar ou louvar ao Senhor, será esmagado pelos pés da estátua de Deus. Não dava mais tente. Já os sobreviventes que anteciparam isso, que cumpriram o primeiro mandamento, devem correr para perto das estátuas menores que seguram os instrumentos, enquanto a estátua de Deus persegue qualquer um que não faça. Se alguém se aproximar e aqueles que estiverem armados serão imediatamente massacrados. Terceiro mandamento, prove sua fé. Quando todos os sobreviventes estiverem perto das estátuas com os instrumentos, a estátua de Deus irá parar e levantar a mão para invocar o altar no centro da sala. Todos os indivíduos devem agora dirigir-se ao centro, ativando assim a porta para ser reaberta. Só que um dos sobreviventes deve fazer um sacrifício enquanto os outros saem da masmorra. As estátuas menores que impunham suas armas vão caminhar em direção ao centro. Quando o sacrificado for escolhido, uma das estátuas irá esfaquear a vítima e colocar ele no altar. Fazendo com que a pessoa não morra e sim se torne o anfitrião ou o jogador do programa chamado O Sistema. E assim começa a jornada de Sun Jin-woo, o escolhido que deve resolver o quebra-cabeça das origens das masmorras e de uma guerra ancestral. Que conforme fica mais forte, algo dentro dele se perde cada vez mais. Muito legal né galera, o solo level é bem divertido. Aproveita para ver aí a animação que está bem bonita e que certamente vai cativar, vai te prender. E se vocês gostarem da série e desse vídeo, eu continuo fazendo mais. Por que não? Depende de vocês. Deixa o dedão no like, é o meu termômetro. Se esse vídeo performar bem, com toda certeza vamos falar mais de solo leveling. Tá bom meus amigos? É isso, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau.